Hoje, a dona Lucília é sua secretária e sua amiga, não é? Eu já não tenho tanta certeza disso. Aliás, eu não tenho mais nenhuma certeza a respeito dessa mulher. Eu só sei que ela está escondendo alguma coisa muito séria e que eu não consigo atinar o que é. Você sabe muito bem que eu não gosto nada de ser enganada. Enquanto Gilda ganha novos motivos para suspeitar de Lucília, Maré descobre o maior segredo da madrasta. A Gilda que assassinou seu pai. Amor perfeito. Amor perfeito.